Olá, tudo bem com você? Mais uma lição aqui do nosso estudo do livro Um Curso e Milagres. Eu sou a Andresa e estamos hoje aqui na lição 88, revisando a lição 75 e a lição 76. Se você caiu aqui de paraquedas, não está entendendo muito, abaixo desse vídeo tem um link que leva para a playlist completa desse estudo do livro Um Curso e Milagres. E se você não conhece esse livro, recomendo muito você obter, ler, acompanhar aqui o estudo dele, porque é um livro maravilhoso, te faz sair das ilusões do mundo e enxergar a realidade como ela é. E a partir daí ser o co-criador da tua realidade. Lição 75, meu povo, o que diz a lição 75? A luz veio. Quem é a luz? A luz é a nossa energia, é a nossa centelha, é o nosso Espírito Santo, como a autora do livro fala aqui. E ela diz assim, Ao escolher a salvação ao invés do ataque, meramente escolho reconhecer o que já existe. A salvação é uma decisão que já foi tomada. O ataque e as mágoas não existem para serem escolhidos. É por isso que eu sempre escolho entre a verdade e a ilusão, entre o que existe e o que não existe. A luz veio. Só posso escolher a luz, pois não tem outra alternativa. O que ela quer dizer aqui, gente? Entre ataques e mágoas. Vou te dar a minha visão aqui como terapeuta, tá? Com muita experiência em consultório, os clientes que eu atendo, alunos da minha oficina de mandalas, do próprio meditative. O que eu vou te dizer da minha experiência aqui? O ego, tá? Que é toda a nossa base de crenças, a visão que a gente tem do mundo, o apego a pessoas, a coisas. Isso tudo é o ego. Ele ataca. O ego, ele ataca. O ego não é uma terceira pessoa, é a tua personalidade. Ele ataca, ele julga, ele critica. E quando você está pelo ego, você não se conecta à tua centelha. Você não é canal da tua centelha. Porque pra ser canal, você tem que escolher a salvação. Pra ser guiado, pra ser orientado, pra viver em paz, você tem que soltar as ilusões. E muitas vezes a ilusão é, eu estou certo. Muitas vezes é ficar defendendo uma ideia pra ver se eu ganho. Muitas vezes é atacar, é criticar, é julgar. É ter o hábito de chegar alguém conhecido seu na sua casa ou no seu trabalho. E você ficar criticando e julgando a roupa de um. Julgando o comportamento de outro. É ter o hábito, o ego, de reclamar de nada tá bom. De não ver o lado bom. Agradecer pela vida, pelos milagres que a vida tem. O ego, ele não consegue ser grato. Ele só vê o que é ruim. E quando você tá nesse ataque, que é isso que a autora diz aqui, isso é ilusão. E aí você não consegue estar na salvação. Mas se você escolhe sair do ego, praticar momentos de atenção plena, praticar estar no presente, entender, perceber, se tornar um observador. Observador dos seus próprios pensamentos, observador dos seus próprios comportamentos. Observador daquilo que você fala, observador daquilo que você sente. Quando você se torna observador, você sai do ego. E aí a luz vem, como ela diz aqui. E se quando você tá na luz, a tua vida flui. Porque isso é um natural da natureza. É tudo fluir. E você é um ser que pertence à natureza, a Deus, né? Ao todo, a centelha divina. Então, o natural é você fluir. Então, essa é a revisão do dia 75. Se você quiser se aprofundar mais nela, vá aqui na playlist, vá diretamente ao dia 75. Onde, inclusive, tem algumas afirmações que a autora ensina. O dia 76, o que ela diz aqui? Não estou sujeito a outras leis, senão a de Deus. Qual é a lei de Deus? Você já parou pra pensar? Tem várias leis do universo. Mas a lei de Deus maior, gente, é a lei do amor. É o amor. O todo, a centelha, vibra no amor. Então, você ama alguém quando você dá liberdade, quando você respeita, quando você não quer mudar ninguém pra que você se sinta bem. Isso é amor. Uma das faças do amor. Olha o que a autora diz pra nós. Eis aqui a declaração perfeita da minha liberdade. Eu não estou sujeito às outras leis, senão a de Deus. Eu sou constantemente tentado a inventar outras leis. Quem é que inventa outras leis? O ego. E quando você tá identificado com o ego, você sofre. E você cria várias coisas que não existem pra que o teu ego se sinta bem. Sabe como é que você identifica se você está vivendo pelo ego ou não? Sempre que você se perceber é meu, é minha, usar esse termo, é meu, é minha, saiba, é minha filha, é meu pai. Pai, essa identificação mostra que você tá identificado com o teu personagem, com o teu ego e não com a tua centelha. O amor é livre. O amor liberta. O amor não tem meu, minha. Você só é um canal. Entenda isso. E aí, quando você tá pelo ego, é como a autora diz aqui, você fica inventando situações que não existem pra justamente fazer com que o seu ego se sinta bem. Então, ela continua. Elas não têm absolutamente nenhum efeito real sobre mim. Estou perfeitamente livre dos efeitos de todas as leis, exceto a de Deus. E as suas leis são a da liberdade. Então, o que que é a liberdade? Como é que nós somos livres quando nós vivemos no amor? Quando nós estamos conectados com a nossa centelha divina? Essa é a verdadeira liberdade. Então, aqui ficou a lição 88, tá? A revisão do dia 75 e do dia 76. Espero que você esteja gostando e esteja praticando também as afirmações que a autora coloca aqui pra nós. É muito importante pra que você comece a sair da identificação do ego e se conectar com a tua verdadeira essência, com a tua verdadeira luz, que é a centelha divina. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau.